É Tendência, oferecimento Cora Soares, moda, beleza, lifestyle, negócios e claro, tudo que é tendência. E Dr. Renato Freitas, cirurgia plástica, refinamento da beleza com arte e ética. Iguatemi Talks Fashion, pois é, hoje o É Tendência virou mais moda do que nunca. Com muito prazer, gente, eu sou anfitriã de um evento que o Iguatemi realiza em toda a rede de shoppings. É um evento muito bacana. Hoje, aqui em São José do Rio Preto, ele vai ser transmitido via streaming para convidados super seletos que fazem parte desses super top voices de mercado aí de moda e também de beleza aqui de São José do Rio Preto. Com muito orgulho, eu apresento a vocês Iguatemi Talks Fashion. E para falar de moda, não poderia chamar ninguém melhor do que Manuela Bossa. Ela que é CEO da Trust Professional e está super conectada aí com o mercado, tanto de beleza quanto de moda. Manuela, que prazer ter você aqui hoje. E eu quero saber, assim, um pouco de você, que para você, né, que está sempre aí girando no mercado, qual que é a importância de um evento como esse aqui para a nossa região? Olha, Cora, obrigada pelo convite. Um evento como esse, ele traz muitas inspirações, né? Acho que é um momento que a gente se conecta um pouco do dia a dia e faz um evento como esse ser um grande laboratório. A Trance é uma marca de cosméticos super conectada com moda. Moda é a minha formação. Então, a gente acaba fazendo o nosso negócio, sempre movido a inspiração, a tendência. A gente procura brincar com os produtos e fazer lançamentos como se fossem coleções. Então, toda essa pegada fashionista, ela acrescenta muito no nosso negócio. E uma tarde, uma manhã como essa, enfim, realmente faz a gente borbulhar, assim, de criatividade, trocar muitas ideias e experiências com as pessoas super incríveis que estão fazendo parte. Os convidados da conferência puderam compartilhar os conhecimentos de Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, e da italiana Giovanna Engelbert, diretora criativa da Swarovski. Um show! Bom, e agora eu estou aqui com a doutora Luciana. Doutora, que prazer receber você! Prazer, é todo meu, glória! Que gostoso! Claro que tem tudo a ver com a profissão também, moda está sempre conectado, moda, beleza? Não é, Luciana? Sim. A gente trabalha com cirurgia plástica, que tem... Querendo ou não, a gente segue as tendências da moda, as procuras na cirurgia plástica, refletem um pouco do que a moda está imprimindo. É maravilhoso poder... Você está gostando, Lu? Está curtindo? O evento é incrível, né? Um monte de oportunidade, um monte de coisa nova. A gente expande a mente, assim, de uma forma que, assim, indescritível. Acho que valeu muito a pena, estou muito honrada de estar aqui, de ter sido convidada para poder participar com vocês. E, assim, Cora, você está sempre à frente de um das melhores coisas que acontecem aqui na cidade, no jornalismo, na moda. O Iguatemi foi brilhante em ter essa aquisição. Eu parabenizo o Iguatemi não só pelo evento, mas pela aquisição da Cora. E trazer pra gente toda essa oportunidade, essa vivência aqui com os grandes, foi fantástico. Muito obrigada, Lu, obrigada. Espero que você continue curtindo, então, o evento e obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu? E se é pra falar de influência de moda, ninguém melhor do que a Bia Castro, que é essa super influenciadora, né? É genial, né? Ela fala... Você fala de tudo, né, Bia? De tudo. É um lifestyle o meu Instagram. Eu tento mostrar um pouco da minha vida, do meu trabalho. E, além de digital, eu sou advogada. Então, eu meço com um pouco de tudo lá no meu Instagram. Que delícia! E pra você, Bia, participar de um evento de moda que gere esse conteúdo, né? Qual que é a importância que você, como influenciadora, sabe, né, que esses momentos tem? E o que você acha de mais importante pra moda? Eu acho que traz mais conhecimentos, né, pra mim, que tô sempre tentando me antenar com a moda. E durante a pandemia foi essencial a gente se reinventar, a gente procurar buscar novos caminhos pra estar aqui hoje sobrevivendo, né, depois disso tudo, mais fortes, mais renovados e por novas ideias. Fantástico! Você é uma das meninas que eu mais admiro, Bia. Ah, e o carinho é recíproco. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje nesse dia tão importante. Eu te agradeço. Bom, e agora eu tô aqui com a Lívia Constantino, essa super empreendedora. Lívia, qual que é a importância pra você, né, de estar presente hoje, né, e de um evento desse que une conteúdo, né, aqui pro interior de São José do Rio Preto? Oi, Cora. Oi, pessoal. Eu acho que no momento, principalmente no momento, assim, pós-pandemia, né, um momento de retomada, nada melhor do que um evento como esse, que traz as pessoas empreendedoras, as mulheres empreendedoras ligadas à moda e que vem distribuir todo o seu conhecimento, trocar relacionamento e pra que tudo aconteça, né, e de acordo aqui com o que a gente ouviu falar, gostei muito de uma frase onde fala que a criatividade é a inteligência se divertindo, né, e isso valeu muito e faz a gente pensar e repensar em todos os nossos objetivos e ações a serem tomadas daqui pra frente. Bom, gente, e infelizmente chegou ao fim, tudo que é bom dura bem pouco, né, gostaram desse super evento, dessa nossa cobertura exclusiva aqui no Iguatemi? Incrível, né, gente? Tô super animada. Não vejo a hora de vocês também compartilharem comigo e se vocês gostaram, enviem aqui pra gente no Cora Soares Consultoria e também, ó, se perdeu esse programa, dá pra ver se vai onde, Nutella 2. Te espero lá. É tendência. Oferecimento. Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência. E doutor Renato Freitas. Cirurgia plástica. Refinamento da beleza com arte ética. Cora Soares.